Fala galera, aqui é o canal Alcimiro Fernandes trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo diferente. Vou mostrar para vocês o meu dope smartphone. É o Dodi S88 Pro. Este daqui. Muito bonito. Vou abrir a caixa junto com vocês aqui. Estou curioso demais para abrir. Então, ele sem a capinha. Eu comprei também a capinha, mas ainda não chegou. Como eu estou louco para abrir o smartphone, o case dele é este aqui. Dá para vocês verem aí. Com o case, ele vai ficar deste jeito aqui. É um celular monstro. A prova d'água, a prova de choque, certificado pelo Exército Norte-Americano. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vou abrir a caixa aqui junto com vocês. Está aqui a caixa lacrada, como vocês podem ver. Então, vamos abrir a caixa que eu estou muito curioso, querendo saber o que tem aqui dentro. Vamos abrir a caixa que eu estou muito curioso, querendo saber o que tem aqui dentro do Exército Norte-Americano. Quase que eu causo um acidente aqui. Eu acho que eu abri a caixa até do lado errado. A emoção é tanta. Está aqui a caixa. Vamos tirar aqui. Está aqui a embalagem do celular. Vamos tirar aqui. Um momento aqui, porque está meio difícil para mim retirar aqui. Vamos abrir aqui. Essa aqui é a caixa dele. Está aqui. Dó Disney S88 Series. Aqui está mais especificações, está vendo? Olha. Aqui na lateral da caixa. Tem a barca Dodi. Aqui também Dodi. Como vocês podem ver. Aqui também. E no fundo aqui, só algumas etiquetas aqui com algumas informações. Vou abrir essa caixa. Eu estou louco para abrir. Vamos lá. Já tem dias que eu estou esperando esse garotão chegar. Estava ansioso mesmo para ele chegar. Essa aqui é a caixa já aberta. A caixa é muito bonita. Muito top. Está aí a caixa do Dodi S88 Pro. Agora, eu vou abrir aqui para a gente ver o que tem na caixa. É um celular com 6GB de memória. 128GB de armazenamento. É um celular muito bom. Está aí ele aberto. Aqui temos o carregador ou fonte. Como alguns preferem chamar. Se chamam de carregador, se chamam de fonte. Aqui a marca Dodi. Um carregador muito grande. Mas também para um celular monstro igual esse, tem que ser um carregador grande. Olha aqui na palma da minha mão. Vocês viram o tamanho. Muito grande. Vou deixar aqui do lado. Aqui temos uma cordinha, igual que é celular de antigamente, que já tem uma cordinha para amarrar. Mas como esse é um celular muito grande, muito pesado. Então, o fabricante manda isso. Alguns usam, outros não usam. Eu ainda não sei se eu vou usar essa cordinha. Vou deixar ela aqui do lado também. Aqui um cabinho para ligar o fone de ouvido. E aqui o cabo de dados que a gente usa para fazer o carregamento. E vamos agora para o que interessa, que é a máquina em si. Aqui tem uma embalagem com alguns acessórios. Vamos olhar o que vem aqui. Tem aqui um manualzinho com informações. Aqui o termo de garantia. Aqui um manual. Não sei o que tem dentro. Vamos ver aqui. É com as informações básicas aqui para a gente usar o aparelho. Aqui um outro manual. Esse manual aqui é gigante. É muito grande. Inclusive tem informações em português também. Tem alguma parte dele que está em português o manual. Aqui. Uma película. Essa que vem. Vou deixar aqui do lado também. E aqui uma chave para a gente abrir o compartimento de cartão. Porque o celular é robusto. Fica muito apertado. Então a gente não consegue nem abrir. Vem uma chave aqui. Vou deixar aqui. Então agora vamos para o aparelho em si. Eu tirei da caixa aqui que eu estou curioso. Caramba. Que celular gigante. Olha. Bem maior do que a minha mão. Olha aqui para vocês verem. Gigante mesmo. Top demais. Eu estava ansioso para que esse garotão chegasse aqui. Então vamos ver agora. Está aqui a criança. Muito bonito. Super pesado. Mas para um celular robusto igual a esse. É normal esse peso dele. Ele é um celular certificado pelo exército norte-americano. Que aguenta altas temperaturas. É a prova d'água. E a prova de queda também. É o auto-choque. Muito pesado. Olha aqui na lateral. Muito grosso ele. Aqui temos o botão volume mais e menos. Aqui a tecla power. Aqui temos a impressão digital. Que é aqui do lado. É muito interessante assim. E do outro lado nós temos aqui. Dois botões personalizáveis. Ou seja. Você pode personalizar ele. Para o que você quiser. Podemos colocar quatro aplicativos aqui. Um para o toque rápido. Se apertar. E o outro é segurar. Aguardar um pouquinho. Então quatro aplicativos nesses botões personalizáveis. Aqui atrás nele. Nós temos aqui. Três câmeras. E o. E o LED aqui. E aqui temos. Dois olhinhos aqui. Esses olhinhos mudam de cor. Porque o celular foi. Foi. Baseado no. No homem de ferro. O Iron Man. Então quando eu estou ligado. Eu fico os olhinhos acendendo. E quando eu colocar a capinha. Ele vai ficar parecido com o capacete do homem de ferro. Que seria esse daqui. Então essa capinha vai demorar uns vinte dias para chegar ainda. Está aqui o celular. Aqui embaixo tem a logo da Dodi. Bem alta aqui. Alto relevo. Tem essas. Faixinhas. Essas fitinhas. Coloridas. Aqui tem uma. Uma placa metade. Feita uma escadinha. E aqui na frente também. Tem essa faixinha colorida mesmo. Muito bonito o celular. Aqui em cima. Nós não temos nada. Aqui na parte de baixo. Temos. O local onde. Faz a conexão para carregar a bateria. E também para. Conectar ele em algum computador. Aqui temos. Dois microfones aqui. Então é um celular monstro. Muito bom mesmo. Então vamos agora. Ligar o aparelho. Como que ele é. Não sei nem se eu vou conseguir fazer as configurações dele. Mas vamos tentar ligar ele aqui. A primeira vez que ele é ligado. Não. Estou ligando errado. Aí não me dá certo mesmo não. Está aqui aparecendo o Doody. O Android. É o Android 10. É um celular muito bonito. Deixa eu virar aqui. Só para vocês verem um pouquinho ele. Eu estava ansioso que esse garotão chegasse. Muito bonito o celular. Saí as primeiras configurações. Mostrando para vocês que eu não usei ele ainda. O idioma aqui. Vou colocar. Português. Brasil. Opa. Vou voltar aqui. Porque eu fiz uma coisa errada aqui. Eu fiz um português de Portugal. Português. Brasil. Vamos aqui. Iniciar. Está pedindo para conectar a uma rede de internet. Deixa eu olhar aqui. Se conectar a rede móvel. Se você tem chips. Insira agora. Eu vou pular aqui. Porque eu não quero chip agora. Vamos conectar uma rede Wi-Fi. Então. O celular é muito bonito mesmo. Vamos conectar uma rede aqui. Se eu digitar minha senha aqui. Já já eu volto. Esse barulho aqui é uma chuva que está cantando em um temporal aqui. O fundo musical nosso é uma chuva. Muito bom. Aqui o celular vai estar conectando. Enquanto isso. Deixa eu virar aqui a lateral dele. Para vocês imaginarem mais uma vez. S88 Pro. Da Doody. 128 GB de armazenamento. 6 GB de memória. Então eu acho que como está tentando fazer conexão. As configurações dele é o de menos aqui. O importante é para vocês verem o telefone em si. Então. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Muito bonito mesmo esse celular. Eu estou amando ele. A Doody está de parabéns para fabricar esse celular. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar esses. Esses adesivos aqui. Para a gente enxergar melhor. Opa. Não está querendo sair não. Mas vamos lá. Vamos tirar. Estou tirando aqui ao vivo com vocês aqui. Opa. Consegui tirar. Então. Olha aí o garotão como que ele é. Então. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Mostrando o celular Doody S88 Pro Séries. Espero que você tenha gostado do vídeo. E. Assim que eu usar ele um pouco. Eu faço mais um vídeo. Vou mostrar para vocês aqui. Ele. Configa com o case. Está aqui. Com o case. Ele fica desse jeito. Então. É esse celular aqui. Vocês estão vendo aí. Muito bonito ele. Eu. Acho que eu não vou configurar tudo aqui ao vivo. Vai demorar um pouco. Por que. É a configuração mais lenta. Mas o importante é vocês verem o celular. Muito bonito mesmo. Eu amei. Como ele é a prova de choque. Ele pode cair à vontade. Não vai dar problema nenhum. Então. Esse foi mais um vídeo para o canal. O canal. O canal. Alcemiro Fernandes. A Doody está de parabéns. Eu. Estou amando esse aparelho. Apesar de nem ter usado ele ainda. Então. Gostaria que vocês. Que estão. Assistindo esse vídeo. Deixassem seus comentários. Se você já tem do celular. O que. Vocês estão. Achando dele. E quem não tem. Se quiser comprar. Só entra na internet. Tem vários sites. Que vende. Esse. Esse aparelho. E. Também. Se teve algum problema. Enfim. Falar sobre o aparelho. E também gostaria de pedir a vocês. Que. Se inscreva no meu canal. Porque. É muito importante para mim. Espero trazer outros vídeos também. Para vocês. E eu preciso muito do apoio de vocês. Vocês curtam nossos vídeos. Deixem seu like. Vocês compartilham nossos vídeos. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. E aí